Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozu e de Melo. Uma na sessão de bonsai. Pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer o Alpork. O Alpork, basicamente a gente faz ele... Vem, menininho! Vem cá! O Alpork, pessoal, a gente faz ele normalmente. A gente faz ele para conseguir duas plantas. Aqui para vocês no canal eu já ensinei a técnica, fica embaixo mesmo, do galho de sacrifício. Senta, quietinha! Não! A gente faz ele com duas, a gente faz ele para engrossar a planta. Não mexe aí! Esse aqui é o piteco que eu deixei crescer o galho de sacrifício. Vou virar aqui para vocês. Ali eu apliquei a técnica do galho de sacrifício. Ali, olha! Ali vai ser formado o bonsai. Está sendo formado o nebari. Esses galhos aqui eu vou conseguir a ramificação. O galho de sacrifício cresceu tanto que aqui a gente pode extrair outra planta, pode fazer outro bonsai aqui. A mesma coisa aconteceu com essa pitangueira aqui, que foi o meu primeiro bonsai que eu mostrei para vocês já várias vezes. O galho de sacrifício dela cresceu tanto que lá em cima tem outra planta. O tanto que ele cresceu. O que a gente vai fazer então? A gente vai começar a aplicação do alporque. A gente quer tirar dois alporques aqui. E tem um alporque ali no canal. E tem um alporque ali no quintal. Que eu vou tirar ele hoje. A gente vai começar a fazer ele hoje. Mas, para a gente começar o alporque, a gente não começa o alporque da forma que algumas pessoas fazem. Que já vão tirando aquela segunda parte de colocar o saco e tal. Aquilo a gente faz depois. A primeira coisa que a gente deve fazer é isso aqui. Com arame. A gente vai fazer uma coisa que chama estrangulamento. A gente vai colocar o arame aqui. Vou colocar ele mais ou menos aqui ó. E aqui a gente vai pegar um alicate e a gente vai apertar. Eu vou pegar a câmera ali e mostrar para vocês de pertinho. O que acontece. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Numa macieira que eu fiz isso um ano atrás. Isso aqui vai ficar um ano aqui ó. Esse arame vai ficar um ano. Na verdade esse arame aí ele está fininho. Eu vou substituir ele depois. Quando começar a entrar no tronco. Vou colocar um arame bem mais apertado. O que que está acontecendo aqui. Isso aí vai interromper o fluxo da seiva. Vai interromper o fluxo da seiva. E essa parte superior aqui ela vai engordar. Ela vai inchar essa parte aqui ó. Que está na parte de cima. Desse inchaço a gente vai conseguir já a formação de uma breve conicidade aqui ó. Que já vai começar a formar uma conicidade que a gente precisa para o bonsai. E para isso você não pode ficar com dor não. Pode apertar bastante isso aí ó. Deixa bastante apertado isso aí. É para machucar. É realmente para machucar a planta. E a gente vai ver ali na segunda parte desse vídeo ali. Os resultados disso lá. Porque tem uma planta que a gente. Eu já fiz isso um ano atrás. Então tá. Fiz isso aí. No piteco. Vou fazer aqui agora na pitangueira. E aí Amel. Vamos pôr aqui na pitangueira. Vou olhar ali aonde que eu quero pôr o arame. Para a gente criar então. A planta daqui. Eu acredito que mais ou menos aqui ó. Vai ficar com forma. Você já tem de imaginar onde que vai ser a base da planta. Aqui ó. Esse aqui vai ser o primeiro galho né. No futuro. Você tem de imaginar onde que você vai fazer o alpó aqui né. Onde que você quer que crie. Onde que você quer que engrosse. No meu caso. Eu vou fazer. Estou vendo. Vou fazer aqui ó. Coloquei aqui. Para ele apertar. Vamos olhar outra planta no quintal. Que eu fiz isso ano passado. Então pessoal. Isso aqui é uma macieira. E esse arame aqui. Grossão que está aqui. Não. Eu fiz isso aqui. Não. Em 2015. A gente está em 2017. Ficou um ano aqui. E agora eu vou mostrar para vocês qual que é o resultado. Nossa. Até o arame. Deixa eu pôr aqui para vocês observarem os detalhes. E olha só. Repara. Como que está mais grosso aqui ó. Onde o arame. Ele cresceu. E é justamente aqui que a gente vai fazer o alpó. do parque. Então isso aqui. Essa primeira parte de. Essa primeira parte. Vai ser até difícil de tirar isso aqui agora. Essa primeira parte de pôr o arame. Ela é importante também. Porque a gente começa já a criar a cunicidade. Na nossa futura planta. Igual nessa macieira aqui. Que eu estava doidinho para te ter uma muda de macieira. E olha que legal. Ela já está com uma cunicidade. Agora nessa parte aqui. A gente vai fazer a segunda parte agora. Eu vou até. Apenas a pegar ali os. Os. As ferramentas. Mas deixa eu mostrar para vocês. Olha. Que ela. Foi. Acabou ficando cortada aí. Deixa eu mostrar. Cadê. Aí. Volta os detalhes. Aí ó. Ela foi. Engrossou. Aqui. Ela engrossou. Pelo estrangulamento. E agora daqui. Que a gente vai tirar. A nossa muda né. Essa parte superior toda aí. Já com algumas ramificações. Esse tronco aqui. Vai ser um tronco duplo. Mas vamos lá. Agora vou pegar ali um alicate. Uma coisa que muitos poderão perguntar. É quanto tempo o arame deve ser deixado aqui. Diana. Não fuça aí. Diana. Então pessoal. O arame. Para ser deixado aqui. Ah. Vem cá. Os cachorros. Gravar vídeo com um cachorro novo. É complicado. O arame. Eu deixei aqui. Durante um ano. Em um ano. Eu consegui uma leve. Uma leve. Bem leve mesmo. Porque essa planta aqui. Não está crescendo muito bem. Aqui. É a maceira de local frio. E aqui. Em Goiás. É bem quente. Quente. Mas ela está viva. Então ela não engrossou muito. Mas outras plantas. Em um ano. Vão crescer bastante. O que que eu vou fazer aqui agora. É a segunda parte. Aquela que a gente costuma ver nos vídeos. Muitas pessoas fazem isso diretamente. Vai. Você vai conseguir. Do mesmo jeito. Fazer a extração da planta. Mas eu realmente recomendo que você faça. Esse estrangulamento da planta com o arame. Igual nós vimos lá na primeira parte. No meu piteco. Na minha pitanga. Porque a gente vai conseguir uma leve. Engrossamento aqui. Uma leve conicidade. Então. O que que a gente vai precisar na segunda parte. Eu separei aqui. Os materiais. Estão aqui no chão. Vou abaixar a imagem aqui. A gente vai precisar. Diferentemente de que muitos mostram. A gente vai usar asfagno. Esse asfagno aqui. Diana. Pra lá. Esse asfagno aqui. A gente compra em lojas de orquidário. Ele ajuda bastante a manter a umidade do bonsai também. E esse aqui. Nessa água aqui. Eu deixei de molho. Super Thrive. A gente vai usar também o Super Thrive com pincel. A gente vai passar o pincel ali. Areia molhada. Saco preto. Fita. E um canivete bem afiado. Diana. Não. Não pode. Não. E vamos agora na segunda parte aqui. Pra gente fazer o alporque. Quando formos. Quando formos fazer o alporque na natureza. A gente deve escolher um galho. Que ele tenha ramificações. Por exemplo. No caso aqui. Eu vou fazer. Uma espécie de. Ou o okidashi. Ou vou fazer o. Shokan. Que seria o ereto né. Esse galho aqui no futuro. Eu acho que eu vou ter de tirar ele. Não pensei nisso ainda. Eu acho que. Se eu tivesse mais conhecimento na época. Eu teria feito um pouco mais abaixo aqui. Mas agora. Eu vou ter de fazer aqui. Quando a gente procurar o porco. A gente deve procurar movimentos também. A gente procura movimentos na planta. Movimentos de curvatura. Como por exemplo. Pra fazer o moiog. E o que agora. Eu vou fazer com o alicate aqui. Pssiu. Não. Diana. Não mexe aí. Aqui agora. A gente vai descascar essa parte aqui. Com canivete. Descasca. Principalmente. A de baixo. Aqui ó. Essa. Parte aqui. Tem de chegar no leito. Tem de chegar na parte que fica. Diana. Traz esse pincel aqui. Não mexe no pincel. É. Vai ser uma luta. Entre fazer o vídeo aqui. E educar as cachorras. Aqui ó. Essa parte. Você pode descascar ela. Descasca ela toda. Ah. Faz um centímetro. Aqui tem de ficar um centímetro aqui ó. Inclusive nessa parte de fundo aqui. Vou ligar o câmera acelerada. Pra fazer bem devagarzinho aqui agora. lá. Então pessoal. Eu fiz aqui ó. O círculo. A gente faz o círculo mais ou menos aí de. Aqui ó. Essa parte do fundo aqui é onde está o varão. Pra vocês verem tanto que. Ela engrossou. Aí ó. E a gente faz de um centímetro Para que ela não feche de novo Porque algumas plantas tem uma cicatrização muito forte E isso pode acontecer de novo E a macieira É claro que essas folhas vão diminuir com o tempo Mas vamos partir para o segundo processo Agora O que nós vamos fazer ali agora Se você, existe um pó Esse pó Muita gente faz ao pó aqui com ele Só que eu não gosto porque ele é um produto Meio tóxico E até meio cancerígeno Perigoso O pessoal passa esse pózinho aqui E é um pózinho próprio para enraizamento Tem qualquer loja de coisa Mas a gente não vai usar aqui A gente vai usar o Super Drive Que é um enraizador Muito forte Eu vou passar ele com um pincel aqui E isso aqui é diluído A gente dilui isso aqui Para pôr nas plantas A gente dilui um pouquinho E eu diluí uma tampinha Isso aqui naquela água ali também É um enraizador muito poderoso Vou passar ele puro aqui com o pincel Pronto É um enraizador muito poderoso isso aqui Existem outros reenraizadores também Só que esse aqui é importado Está com excesso no pincel Vou pôr nessa água aqui Então Isso aqui que está na água É asfagno pessoal Isso aqui É asfagno E vai ajudar no enraizamento O melhor enraizamento para mim Não é apenas com areia Mas a mistura do asfagno com areia O asfagno vai manter A umidade do local E a areia vai ajudar no nascimento Das novas raízes Então É a mistura perfeita Sinceramente Não tem melhor combinação Que essa aqui Mas antes A gente tem que fazer O recinto Onde vai ficar A gente vai ter que usar papel preto Por que papel preto? Porque o preto Ele ajuda no criamento de raiz Local escurinho Se fosse claro Não daria o mesmo efeito E para isso A gente vai também usar Aqui A nossa fitinha A gente vai ajudar A usar os dois E vai criar uma espécie De vazinho aqui Existem dois tipos de alporque Existe o alporque aberto Completamente aberto Aqui Existe o alporque Totalmente fechado E o meio aberto A gente vai fazer O meio aberto É usado para A chuva cair dentro Mas você pode fazer ele fechado Para você enfiar com a seringa Eu vou ver qual que nós vamos construir aqui Primeiramente aqui Eu vou pôr na câmera acelerada Mas para começar A construir aqui o local A gente deve pôr embaixo A fita assim E aí a gente vem com o plástico E prende um pedacinho Dessa forma assim Aí Que vai estar totalmente preso A gente começa a construção Da copinha Dessa forma assim A gente deixa meio aberto É complicadinho mesmo Mas a gente deve deixar Uma cuia aqui ao redor Então pessoal Acabei de fazer Uma cuiazinha aqui É claro que eu vou arrumar As imperfeições depois E olha aqui Está aqui A nossa alporque Ele deve ser bem lacrado Embaixo Para não deixar a umidade sair E olha só Que legal Aí você já pode tirar Alguns brotinhos Que você acha Que estão no local Inadequado Vai ficar legal Vai dar certo E agora a gente vai encher Aqui dentro Com areia E o nosso asfagno Asfagno Úmido A gente pode pôr areia Depois Porque a areia vai escorrer A gente coloca o asfagno Lá no fundo Lá enchendo Isso aqui de asfagno E o alporque Pessoal Você tem que cuidar dele Igual o bonsai Todo dia Você tem que ver Se está úmido Então A umidade Que vai mandar aqui Então não é bom Você descuidar não Esses pacotes De asfagno Eu comprei Em loja De jardinagem De jardinagem Não De orquidário Onde o pessoal Mexe com orquídea Sabe Esses tipos de locais São Os locais Que eles tem Bastante Asfagno Então aqui Acabei de colocar Uma Camada de asfagno Agora vou colocar Uma camada De areia Vai enchendo Vai enchendo o saquinho Mais um pouquinho Olha como é que ficou cheio Mas não Mais asfagno Agora Pode encher o asfagno Vocês duas aí Pode encher até em cima O local O local que ficou Curativo Deve ficar Enterrado Para de fazer bagunça Essas duas Está aqui ainda Estou arrumando aonde Que vai no futuro As raízes entrarem O futuro A gente vai cortar Aqui embaixo Mesmo que a gente corte Um pedacinho da planta Para não ter perigo De a gente matar As raízes novas Que vão estar muito fracas E o tempo Que eu vou deixar Isso aqui pessoal Vou deixar isso aqui No mínimo Seis meses Vou vir aqui De vez em quando Sempre está molhando Aqui com a seringa Vou colocar aqui Agora mais uma camada De saco O importante É que embaixo Está bem fechado E agora Terminar de encher Para a parte de cima O local Que saiu Que estiver saindo Que estiver o alpor Que o nosso cio Que nós fizemos É bom esse local Estar com areia Porque A enraização O enraizamento Com areia Ele é muito mais fácil E por cima da areia Asfagno Mas vocês viram Que a gente vai construindo Em camadas Nunca apenas O asfagno E aí Olha lá Não vai vazia Se a gente fizesse Só com areia Ia vazar a areia Se fizesse Só com asfagno Não ia ficar Tão perfeito assim Porque Ia demorar mais Do enraizamento Pode apertar Bastante agora Agora você pode mexer Quando tiver com raiz Aqui que é delicado Mais areia E agora A gente vai fazer O finalzinho Com asfagno E é como eu falei Para vocês Isso aqui Tem que estar Sempre molhando E aí A parte de cima Agora Para completar Asfagno Para garantir A umidade Isso aqui A gente vai fazer A gente vai fazer A mesma coisa Daqui a um ano Na pitanga E no piteco E eu vou estar Mostrando para vocês Aqui os resultados Também Quando Aqueles lá Tiverem Já com esse Esse Calejamento Por assim dizer Eu prefiro fazer Realmente Mesmo que demore Mais Mas a gente ganha Muito mais tempo Já A gente já cria Uma certa Conicidade A planta Já vai Engrossar Muito mais rápido Naquele local Que ela está Meio grossa Assim Aqui Eu poderia Fechar Aqui agora Para manter Mais a umidade Mas eu vou deixar Um pouquinho aberto Aqui Como se fosse Uma espécie de copo Porque quando chover E quando eu vim Aqui tratar Com Quando eu vier Aqui Tratar Com Uma seringa A gente pega a seringa E vem cá Vai ser muito mais fácil E olha Está pingando Um pouquinho de água Mas a umidade Está toda aqui Isso aqui Tem que estar sempre Muito úmido O local Tem gente que faz Ao porco Com terra Super errado Porque a terra Ela não é estéreo Ela não é neutra E a gente tem que fazer Com areia grossa Porque É a mesma coisa De estaca Só que a planta Já vai nascer Com Um porco Muito mais rápido Vou mostrar Desse lado Aqui para vocês Como que está Legal E agora eu vou ensinar Uma curiosidade Para vocês Uma coisa que muita gente Não ensina A gente vai canalizar A energia da planta De baixo Para cima Como Eu esqueci A minha Tesoura Mas a gente vai ter Que fazer Uma Se isso for possível Ou não Dependendo da planta Como eu estou fazendo O ápice É fácil A gente vai desfolhar Essa planta De baixo A árvore de baixo Então muito Apenas Conduzir A força Que ela Para cima Primeiramente Que aqui Essa planta Aqui Tem alguns Galhos Que nem deveriam Estar embaixo Aí O processo De enraizamento Vai ser Bem mais rápido No futuro Quando eu tirar Essa muda Eu vou cuidar Dessa plantinha Aqui Para ela Arribar Ela está muito Mal tratada Aqui no quintal Mas basicamente É isso aí Agora A gente conduziu A energia Dela Toda De baixo Para cima Agora A energia Dela Vai canalizar Todinha Para cima E a minha Muda Aqui Ela vai crescer Bem mais Forte Essas Gemas Que estão Aqui latentes Eu não sei Se vocês estão Vendo Tanto de gema Que tem aqui Dentro Olha quantas Gemas Tem aqui E eu tirei Todas as gemas Aqui Eu reparei Que o jardineiro Não estava Cuidando Dessa planta A gente sempre Tirar Os galhos Ladrões Lá de baixo Pessoal É assim Que faz O alpork Eu demorei Bastante Para fazer Esse vídeo Porque eu Estava Esperando Um resultado Do engrossamento Da macieira E aquelas plantas Lá Elas vão demorar Um ano Para eu fazer Porque eu quero Que elas engrossem Bastante Na base Porque as partes De cima As partes De baixo Vão ser minhas As partes De cima Eu vou dar Para os meus amigos Aqui da Bonsai Gin E eu quero Que engrosse Bastante A parte De braço Baixo E que crie Então aquele Efeito Com Aquela técnica Que eu mostrei Para vocês Do arame Demorou um ano Para ter algum Resultado Mas teve E a gente tem Que ter paciência Nessa arte Até o próximo vídeo E a gente tem